e fala aí galera beleza é o triple x com mais um vídeo aqui e bom galera já tô começando na tela da minha foto não sei porquê mas é uma ideia então né hoje é só que um tutorial para você entrar na na freedom que que este inscrito aqui pediu o nerd gamers ele fez isso aqui ó cara me explica uma coisa no site da freedom está confirmado mas no youtube não tem nada daí eu falei para ele que eu ia fazer um tutorial então eu vou fazer o tutorial é então vamos lá saindo bem antigo queria que ele foi me fazer a pergunta ontem ontem aí já me deram a idéia de fazer o tutorial então vou fazer agora bom galera primeiro você vem aqui no site da freedom que vai estar na descrição aperta em seja novo parceiro o nosso parceiro também cego internet lenta é fogo vai fazer login com uma das contas mas é com a minha mesmo que eu tenho duas contas no youtube vou fazer com essa aqui aí ó vai aparecer essa tela você aceita pronto ó em dois dias eles vão estar solicitando peraí deixa eu fazer em português senão eu não vou atender nada aqui meu deus obrigado por nos escolher só mais uma coisa e estará pronto para começar a sua carreira no youtube informação básica acordo confirmação aqui galera você bota o nome do de usário o meu aluno no certo é esse aqui que eu tô usando o endereço de e-mail categoria do teu canal ano do teu nascimento sobrenome nome só porcentagem no youtube não entendi isso aqui eu não entendi a sua percentagem dos 100% do youtube é deixa deixa normal galera seu skype é quem falou de nós daí você bota o meu canal galera vocês pegam tipo e botam botam mister triple x gamer vai aparecer no meu canal bota o país que você é idioma e fale porque você escolheu a freedom e aí aperta continuar mas não tem que preencher os negócios deixa eu preencher aqui pronto preencher os negócios ali que que é obrigatório eu acho o nome diz o nome já nossa já tá em uso vei como é que pode essa coisa se tiver em uso isso ai meu deus eu me mato logo aí foi hum aqui você já vai entrar nessa nessa página aqui nossa ali meu nome velho tá aqui tu escolhe o caminho que tu quer seguir músico parceiro e recrutador essa parceria com seu canal recrutivo apenas recrutador torne-se numa network passo 1 veja este vídeo no youtube não clique envie seu plano de negócio o link está abaixo a nossa comunidade aqui você vai escolher só isso se você quer parceria e ainda que eles ajudem o teu canal eu escolhi esse aqui velho esse aqui é bom que tá me ajudando até agora aí vocês escolhem esse daqui eu escolhi esse aqui pronto sem contrário de... hum fidelidade hum tá não vou ler isso aqui se vocês quiserem ler pausem o vídeo ai e leiam eita meu deus tá concorda aí tu vai fazer tua conta de novo aqui aceita de novo e tá ai aham seu canal foi fabricado no 6 de agosto tá sua média de visualização 1.71 por mês é problemas com direitos autorais nenhum tudo bem e ta ai galera feito hum obrigado por aplicar para freedom por favor aguardem enquanto os nossos... eles vão estar analisando teu canal isso demora mais ou menos uma semana galera ai vai vir aqui ó tu vem em gerenciador de vídeo no meu galera eu vim em analyst e tava escrito bem aqui ó freedom quer adicionar um contrato com você apareceu aqui galera bem aqui daí eu cliquei e veio direto pro meu canal ai apareceu aqui ó mcn freedom anitv alimentado e o bom deles galera é que tu pode solicitar para sair da network a hora que você quiser daí tu tem que tem que avisar eles aqui daí tu aperta pra desvincular e espera uma semana que no máximo uma semana eles podem te tirar da network deles mas isso é difícil que se eles quiserem que tu fique na network eles vão te botar pra tu ficar então é meio difícil e as vezes aparece aqui galera pra te aceitar no painel aqui novas notificações aqui aparece é acho que é acho que é isso basicamente o tutorial galera só pra ensinar mesmo de como você entra pra freedom network que é minha atual a minha atual network então galera eita telefone tocando vou dar um corte no vídeo enquanto atendo aqui e já volto boa galera voltei aqui por causa do telefone né galera e galera eu quero já pedir pra vocês compartilhar esse vídeo e já chamar a galera pra ver o canal para se inscrever e se você que não é inscrito se inscreva me siga nas redes sociais instagram que eu acabei de criar galera instagram deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver meu perfil só pra vocês verem vai tá na descrição aqui ó o link ó instagram instagram véi instagram.com barra alisson underline triple x gamer isso e galera aqui o meu twitter sigam aqui também 114 seguidores tá bom galera tá aumentando aos poucos tá bom até siga arroba mister triple x gamer e curta nossa fanpage no facebook www.facebook.com barra triple x gamer só isso galera então obrigado a todos vocês que assistiram um grande abraço e tchau tchau